Amigos, Nintendo Digital é na nuvem, disso todo mundo já sabe, a nuvem é parceira oficial da Nintendo no Brasil, é o braço digital da Nintendo no Brasil praticamente, e é muito mais vantajoso você comprar o jogo na nuvem do que comprar diretamente no videogame da Nintendo. No videogame você não pode parcelar, na nuvem você pode, no videogame você não consegue pagar em Pix, boleto, vários métodos de pagamento rápido, na nuvem você consegue, no videogame você não consegue comprar um jogo de presente para alguém, na nuvem você compra o game, recebe o código e pode presentear quem você quiser. Tudo isso ainda recebendo duas vezes o cashback, porque toda compra que você faz na nuvem você recebe o cashback para pagar menos na próxima compra, e quando você ativa o código no seu Nintendo Switch, você também recebe o cashback da Nintendo, então galera, seja um jogo da Nintendo, ou seja um gift card adicionando créditos no seu videogame, o melhor é comprar na nuvem, eu agradeço se utilizar o meu link afiliado. Coelho no Japão ponto com barra nuvem, links na descrição. Lançamentos da semana, senhoras e senhores, para o nosso suitão da massa, e tem muita coisa, semana braba de lançamentos, que correspondem exatamente a um exclusivo, um jogo de uma grande produtora multiplataforma, mas o jogo por enquanto é exclusivo do Nintendo Switch, então tecnicamente dois exclusivos, e um jogo indie grande vencedor do The Game Awards. Além dos destaques, a gente tem também a Atari, revivendo outra franquia, um jogo brasileiro baratinho, e uma novel de uma série querida pelos fãs do estilo. Além do retorno de um dos meus jogos favoritos do GameCube, que eu estou muito feliz, galera. Tudo isso sem contar com as promoções na segunda metade do vídeo aqui no nosso momento Nintendo Barato. É muito conteúdo aqui, já na sua segunda-feira, nessa nossa querida Nintendo Direct Coelho no Japão aqui, com os lançamentos e as promoções, para você tirar o melhor proveito aí do seu videogame, e é o vídeo que abre a semana dos nintendistas aí, né galera, na segunda ano. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, e para ter a melhor curadoria semanal dos lançamentos e das promoções, basta se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, assim o YouTube já te avisa quando um novo vídeo chegar. De graça, de bandeja, e se você puder, deixe seu likezão aí, porque esse é o seu super poder de fazer esse vídeo chegar até mais pessoas, e me ajuda aqui no meu trabalho, beleza? Assim a gente consegue levar essa curadoria semanal para mais pessoas, através do algoritmo do YouTube, e bora para os principais lançamentos agora, começando, claro, com o exclusivo do mês. Finalmente lança essa semana, Luigi's Mansion 2 HD. É, meus amigos, melhorando os visuais e resolvendo os controles problemáticos da versão de Nintendo 3DS, Luigi's Mansion 2 HD retorna ao Nintendo Switch, e traz a segunda aventura do Luigi como caçador de fantasmas. Nesse segundo capítulo, a gente tem o Luigi explorando várias mansões diferentes, em busca dos cristais da lua que estarão sobre a guarda de chefes poderosos. Porém, para poder chegar até esses chefes, vai ser necessário muita exploração, resolver puzzles, e enfrentar todo tipo de fantasma ameaçador. O jogo, ele está em português, tá? Português de Portugal, então dá para todo mundo entender a história, os objetivos, infelizmente ele está vindo no preço cheio, mas vale sempre lembrar que o jogo pode ser adquirido utilizando um voucher, que é um benefício de quem assina o Nintendo Switch Online, e que permite pagar R$500 por dois jogos em vez de R$600. Se você comprar lá na nuvem, vocês sabem que vocês ainda tem o desconto e o cashback, então entra lá, coelhenojapan.com.br nuvem, pega um voucherzão e utiliza nesse game, que assim você consegue pagar R$50 mais barato. Está interessado no jogo, mas está em dúvida? Então se inscreve e ativa o sininho, porque vai ter a análise completa dele aqui no canal, e já temos um vídeo da prévia que a gente jogou aqui do jogo, aqui no canal, então vocês podem dar uma olhadinha naquele também, tá bom? Mas fica ligado, porque estamos com o jogo e a análise vem aí nos próximos dias. Agora seguindo, meus amigos, para um ótimo jogo indie, que originalmente era exclusivo do Playstation. Chega essa semana no suitão, Tia. Se passando numa ilha inspirada na Nova Caledônia, Tia coloca uma fofa garotinha para resgatar o seu pai de um governo tirano, um jogo de mundo aberto, ou entre aspas aqui, ilha aberta, né? A gente tem o poder de controlar animais e objetos, meio como o Super Mario Odyssey, tá ligado? E eles vão ajudar a gente nessa missão perigosa, só que também nos permitir tirar um tempo para tocar um ukulele. Porque sim, o jogo é um cozy game também, bem relaxante. Vale lembrar que o Tia foi vencedor no The Game Awards 2023, na categoria Melhor Jogo de Impacto, tá? O jogo ele está em português e custa menos de R$100, R$89,00 para ser mais exato. Então, fica um segundo lançamento bem legal e mais em conta para vocês aí. Se vocês quiserem que a gente traga uma gameplay analítica para ver como o jogo está rodando no Nintendo Switch, comenta aqui embaixo. E o nosso terceiro destaque, meus amigos, é um grande lançamento da SEGA, cara. Finalmente com um novo jogo dessa franquia tão querida, Super Monkey Ball Banana Rumble. Tô muito animado para poder jogar esse aqui, a versão completa, que eu adoro Super Monkey Ball. E um jogo que retorna finalmente com um jogo novo, né? E que, por enquanto, é exclusivo do Nintendo Switch, porque, segundo os desenvolvedores, eles querem que o online desse jogo seja excelente. E por isso eles estão focando em uma plataforma só, por enquanto, para garantir essa qualidade online. Isso porque até 16 pessoas podem se conectar e competir. E um quase Fall Guys, só que de Super Monkey Ball, cara. Parece muito divertido isso. Porém, além do modo online, a gente tem o modo cooperativo local para 4 jogadores, desbravando o modo aventura, que, claro, pode também ser jogado de um jogador, né? São mais de 200 fases inéditas e 300 itens de customização. Parece bem completinho e bem divertido, como a série costuma ser. Então, tô bem animado com isso. Galera, uma rápida intromissão para o quadro Aviso do Dia. Ajudem a espalhar essa notícia. Olha que irada essa ativação, que é tipo uma viagem no tempo, repleta de jogos antigos da Nintendo. Lá na Avenida Paulista 1230, sei lá, aquele lugar onde foram as ativações de Zelda Tears of the Kingdom, entre outras coisas que acontecem por ali, tá rolando essa ativação, que é tipo uma locadora de jogos antigos da Nintendo. Tem coisa para poder jogar ali também. Seis estações de jogos antigos com Nintendo Switch Online. Vai de hoje, dia 24, até dia 28 apenas. Não sei, mas eu acho que está tendo entrega de brindes também. Eu vou lá descobrir. Então, quem quiser me encontrar amanhã, terça-feira, a partir de 10 horas da manhã, eu vou estar lá também. Chega lá para poder dar um abraço em vocês. É de graça para todo mundo. Cara, está muito maneiro esse evento. Ele abre às 10 da manhã, fecha às 19 horas, Avenida Paulista 1230. Está bonitão, mano. O maior sentimento de locadora dos anos 90. Já está lá agora para todo mundo poder visitar, mas terça-feira, dia 25, amanhã, de 10 horas da manhã, até mais ou menos meio dia e meio, uma da tarde. Eu vou lá para poder conhecer. Quem estiver lá, aparece lá para me dar um abraço. E avisa todo mundo também. Me ajuda a espalhar essa aí. Tamo junto. Agora, meus amigos, está na hora da gente partir por nosso Highlight Comentado, porque agora vem um dos meus jogos favoritos da época do GameCube, que eu estou muito animado, que ele finalmente vai chegar para o Nintendo Switch, cara. Ah, cara, que saudade que eu estava de tomar aqui o meu rockzinho, que eu esqueci de levar na viagem, mano. E é muito gostoso. E ele dá aquela energia zona que a gente precisa para poder conhecer esses principais lançamentos, mas também os outros que são um destaque. Com a energia que o nosso querido DJ Rabbit in Japan Editor vai trazer para a gente aí. Galera, aproveitem que são as últimas unidades aqui e depois eu acho que não voltam mais, tá? Garanto a coqueteleira de vocês ali. Então, DJ Rabbit in Japan Editor me ajuda aí com os próximos games e solta esse musicão. Meus amigos, Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Cara, eu amo demais esse jogo. E a Ubisoft do nada me anuncia que o remaster de Beyond Good and Evil, um dos melhores jogos de Gamecube, na minha opinião, está chegando amanhã. Exatamente. Esse jogo é incrível, cara. Ele tem um mundo muito vivo e um mundo muito coeso. Eu não sei como é que ele vai estar hoje em dia, né? Mas na época que eu joguei ele, ele era muito impressionante. Como que era legal viajar naquele mundo. Ele é bem de mundo aberto mesmo. Você consegue pegar uma navezinha, um hovercraft e sair andando por aí, melhorar esse hovercraft, acessar novas áreas, usar, tipo, a Jade com missões furtivas, missões de ação. A história do jogo é muito intrigante, cara. Estou muito animado e, por isso, não percam essa remasterização que, na data da produção aqui nesse vídeo, ainda não estava na eShop. Então, várias informações estão faltando, mas o jogo lança amanhã, aparentemente. E, claro, vou trazer análise para vocês aqui no canal. O outro game é o Frogan & Core. Sendo um misto de expansão com sequência de Frozen, & Core adiciona mecânicas como pulo duplo, modo cooperativo local e também modo foto. A página da eShop do jogo não deixou muito claro se as fases são novas, mas se você nunca jogou, bom, tá tudo bem. Você vai poder jogar esse aqui. Tsukihime, A Piece of Blue Glass Moon é o outro jogo que lança essa semana se passando no universo Type Moon, que tem jogos desde narrativos até jogos de luta, né? Tipo o Melted Blood Type Lumina, tá ligado? Nesse aqui, cara, em Tsukihime, a gente tem os dois contos do O Lado Próximo da Lua. A gente tem também o cenário Princesa da Lua e o Arco-Íris da Noite. É uma pena só esse jogo ser tão caro e não só não está em português, mas também ele não está em espanhol, então tem que ter o inglês em dia aí para quem for jogar, tá? Temos também o Nell Sprint lançando essa semana. Se você é fã de jogos de corrida top-down, esse é um jogo que revive a série da Atari Sprint. O Nell Sprint permite a gente competir em uma carreira em single-player, mas também criar e baixar pistas, Grand Prix mesclando ali circuitos do jogo e também das criações da comunidade, né? Porque o jogo tem e o melhor, até oito jogadores em modo local. Dá para todo mundo da festa jogar junto. E os dois últimos são Frog, começando com ele com um sapo que pula nas paredes. Frog mistura roguelike, jogo de turno, ação e bullet hell. E sim, ele faz tudo isso, tá? E é mais fácil ver do que descrever. Se a situação parecer impossível, o jogo ele também tem a habilidade de congelar o tempo em uma área e assim a gente vai se livrando ali daquela situação. É um jogo brasileiro, para quem não está ligado, ele é publicado pela Qbyte que vai misturar reflexos e estratégia. Então, fiquem ligados nesse aqui. E por fim, Last Night of Winter, que é um jogo de ação top-down com mapa não-linear e um protagonista que morreu, mas a sua determinação o trouxe de volta para resolver os assuntos inacabados. Não sei muito sobre esse ainda, mas vamos descobrir em breve, né? Cara, essa semana está on fire, né? Depois de algumas semaninhas um pouco mais calmas, essa semana está sinistra e não acabou ainda, porque está na hora da gente entrar no nosso Highlight Reel agora, meus amigos. Vou dar uma descansadinha, fazer o meu Rocks aqui, enquanto vocês acompanham um som maneiro do nosso DJ Rabbit in Japan Editor, que vai puxar um batidão com os outros lançamentos menores que chegam essa semana também para o suitão. Então, por favor, aproveitem a música, conheçam os jogos e DJ, vai que é sua. e DJ, Muito obrigado, DJ Rabbit in Japan Editor. E agora chegou aquele momento, galera. Aquele momento de vocês saberem quais são os jogos que entraram em promoção essa semana para vocês poderem aproveitar aqui o seu Nintendo Switch no nosso Momento Nintendo Barato. Vocês estão ligados, né? O site nintendobarato.com.br ajuda vocês a saberem onde está mais barato de comprar os jogos. Lá no final do site vocês conseguem fazer uma busca pela eShop, inclusive, para saber quais jogos estão em promoção, filtrar por nome, filtrar por gênero de jogo, saber até quando eles entram em promoção, tá? E também tem os links para vocês poderem entrar nos grupos de promoção ali no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, que é muito importante vocês estarem lá para ficarem por dentro ali. Recomendarem para outras pessoas que querem comprar o Nintendo Switch ou jogos e nunca mais pagarem mais caro, tá bom? Então entrem lá. E agora sim, Pedro Kito, por favor, traz para a gente aí a melhor curadoria das promoções que estão chegando aí no Nintendo Switch no nosso momento do Nintendo Barato. Vai que é assim. Promoções da semana aqui com o Pedroca e essa que é a semana de você comprar o jogo que você não comprou ainda porque eu estou falando de Metroid. Se você não comprou Metroid ainda, essa é a semana que você comprar, tá? Ele é a nossa boa da semana tanto em conta quanto ao normal e além disso, tem outros jogos muito bons em promoção. Não são muitos jogos que eu separei, mas os que tem aqui realmente são jogos muito bons. Vai valer a pena. acompanha aqui o vídeo com a gente que vai ser muito bom. Beleza? Vamos começar com a nossa boa da semana que é o Metroid Dread que está por R$ 209 no Brasil ou R$ 40 em Portugal. Esse aqui é um dos melhores jogos de site scrolling que você vai encontrar na sua vida. Basicamente é isso. Ele é um Metroid muito rápido, é um jogo muito ágil, as coisas acontecem muito rápido, né? Famosos não tem tempo para tédio, né? Ele tem um esquema onde você tem alguns robôs que são indestrutíveis então você tem que fugir deles, né? Uma coisa de correr mesmo, né? Com a adrenalina de você não poder ser pego. Tem chefes marcantes também. Enfim, é um baita jogo realmente incrível o Metroid Dread e está na promoção aqui que não é muito alta mas vai por mim vale a pena, tá bom? Ele tem uma demo que você pode testar. Só tem inglês e espanhol mas não tem muito texto também, né? Você pode jogar tranquilamente sem entender inglês. Caso você queira entender a história em detalhes você pode ver o nosso vídeo de timeline que a gente preparou, beleza? Ele pesa 4,5 GB e um jogador só e vai ter dia 2 do set. A mais em conta é o também Metroid só que agora o Prime Remaster que é o exclusivo mais... o melhor exclusivo que tem do Switch na questão custo-benefício porque ele é mais barato que os outros, né? Aqui em promoção ele está por 170 40 reais mais barato que o Metroid Dread e ele é um jogo maravilhoso também, tá? Parece ser um remaster é um jogo muito atual ainda assim tem algumas coisas dele que envelheceram mal como alguns elementos de você ficar perdido e precisar fazer uma coisa muito específica para poder achar o caminho assim é daquela época dos jogos do GameCube Playstation 2 que você tinha que adivinhar o que os caras queriam ou ficar tentando até conseguir mas são poucos momentos no geral você precisa jogar tranquilamente ainda mais se você for veterano em Metroidvanias, tá bom? Ele está por 170 ou 28 anos em Portugal tem inglês e espanhol pesa 7 GB é jogador só também vai ter dia 2 do set, tá? lembrando que esse aqui é um jogo que ele é considerado pela produtora dela Adventure em primeira pessoa, né? é um FPA não FPS, né? ele tem momentos de shooter também, claro mas o foco desse jogo é a aventura é os puzzles, plataforma também é um pouco da ação mas não compro achando que é o Doom da Nintendo que não é, tá? então cuidado com essa parte aí no nosso já em promo a gente tem Another Crab's Treasure um jogo do caranguejo seus likes que eu adorei esse jogo, tá? realmente gostei demais ele já teve algumas melhorias preciso dar uma olhada como que tá atualmente o jogo pra ver se tá rodado bem ou não mas, né? na DOC eu lembro que tava jogável era no portátil que tava com uns probleminhas de performance que foram corrigidos eu vou dar uma olhada também como que tá agora que só pra facilitar um vídeo naquele quadro que eu falei, né? de juntar outros jogos que a gente já conferiu mas de qualquer forma tá por R$70 ou R$40 dá pra jogar, né? não é nada que injogável enfim é um baita jogo bom seus likes aí pra quem nunca jogou é um jogo que dá pra você começar muito bem até porque ele tem modos fáceis ele tem vários facilitadores ele tem literalmente um modo onde você dá hit kill em qualquer coisa se você quiser, né? você pode acionar acionar isso opcionalmente então nunca jogou seus likes joga aí o Another Crab's Treasure tem em português peça um gig e meio é um jogador só e vai ter já 4 do 7 nosso tá acabando o Berserk Boy que é um jogo estilo Mega Man só que ele tem muita influência também daquele Gunvolt, né? pra quem conhece é uma série do Anti Creates que também tem a mesma vibe só que ele é muito focado em agilidade, né? e o Berserk Boy bebe das duas fontes, né? ele tem as transformações que você consegue vencer nos chefes e ele usa essas transformações nas fases porque ele é linear você não escolhe qual chefe você quer enfrentar então quando você tá na fase 3 o jogo já sabe que você tem transformação 1 e 2 quando você tá na fase 5 o jogo já sabe que você tem transformação 1, 2, 3, 4, 5 e ele usa essas transformações nas fases no level design então acho isso bem interessante tá por 67,50 no Brasil só no Brasil que tá em promoção tem em português mais um dia e meio um jogador só vai ter dia 27, 4 da manhã dá uma corriginha, beleza? DNF Duel Who's Next? é um jogo de luta muito bom aí publicado pela Arc System, né? a A-Thing que também participou desse jogo é a empresa que tá fazendo o jogo do Hunter x Hunter, né? de luta agora que eu tô muito hypado esse jogo aqui ele tem uma diferenciação dos outros jogos da Arc System que ele é um pouco mais lento, né? porque é um jogo de armas de brancas então ele não é um jogo tão de avançar assim você tem que ter cuidado com o distanciamento e tal quase todos os ataques pegam uma área grande então não é um jogo que você vai muito pra cima assim, né? aquele jogo mais pra quem jogou Samurai Shodown por exemplo você pode imaginar que é o Samurai Shodown da Arc System, tá? mas é bem interessante tem modo história tem modo... o modo história é o modo arcade, né? ele tem modo também que você compete ali por hunts melhores tem online enfim é um bom jogo, tá? pra quem gosta de jogo de luta tá por 60 reais se eu não tem ainda acho que vale a pena pra você jogar tem gráficos muito bonitos porque é Arc System, né? ou 15 euros em Portugal também que a galera de Portugal pode comprar tem inglês e espanhol você quer conhecer o background dos personagens mas dá pra jogar, né? não é uma coisa assim nossa, não entendeu o que tá acontecendo não, é um jogo de luta, né? dá pra jogar duas pessoas e vai ter dia 3 do 7 e a Season Pass pra quem já tem o jogo tá por 42 reais ou seja, por 102 reais você pega o jogo com a Season Pass Se full tá promoção por 80 reais o jogo tá em português você precisa de 10,5 reais o jogador sobe e vai ter dia 4 do 7 o Se full é um beat up 3D com questão de artes marciais tem ótima fotografia a parte de câmera do jogo realmente muito bem elaborada pra você sentir num filme de Kung Fu e ele tem um esquema onde você vai ficando mais velho cada vez que você perde, né? então você vai ganhando mais sabedoria mas seu corpo vai ficando mais frágil é um jogo bem difícil, tá? então cuidado aí pra quem gosta de jogos mais tranquilos não é o caso do Se full tá? é um jogo realmente complicado ele tem um modo fácil também, se não me engano mas mesmo ele não é muito fácil então dá uma olhadinha aí você gosta de beat up se quer um desafio a mais joga o Se full Shovel Knight Treasure Trove tá em promoção por 74 reais no Brasil ou 20 euros essa promoção aqui é em comemoração ao evento que eles fizeram onde anunciaram onde anunciaram o primeiro Shovel Knight Deluxe né? com mais conteúdo e um novo Shovel Knight que tá em produção também pro futuro esse Shovel Knight Treasure Trove ele vem com várias campanhas inclusive do primeiro Shovel Knight que é o Shovel of Hope né? se não me engano mas tem outras campanhas com outros personagens jogáveis também então é um baita é quase uma coletânea vamos dizer assim de Shovel Knight vale bastante a pena porque são jogos muito bons tá por 74 reais é uma coletânea com vários jogos ele tem em português faz 350 megs é bem levinho dá pra jogar 4 pessoas porque um dos jogos que tá nessa coletânea entre aspas é o Smash Bros do Shovel Knight e vai até dia 28 dos 6 tá? não tem muito tempo pra comprar Smurfs 2 tá em promoção por 54 reais no Brasil ou 20 euros em Portugal esse aqui é um Ratchet Clank dois Smurfs é um jogo de tiro em terceira pessoa com bastante puzzle também é um evento bastante de aventura bem forte eu achei ele bom tá? é um jogo de Smurfs a gente não espera muita coisa mas esse aqui realmente me surpreendeu claro né nossa gote né mas você não precisa ser muito fã dos Smurfs pra você pra gostar desse jogo assim né se você gosta de jogo de tiro em terceira pessoa não tem muitos deles nesse esquema mais cartuma de aventura com puzzles e tal né então você pode jogar Smurfs 2 que vai valer a pena é um bom jogo esse aqui tá Nine Years of Shadows tá em promoção por 42 reais no Brasil ou 14 reais em Portugal o lado ruim é que ele é curto você vai usar ele em menos de 10 horas e o lado bom é que é um jogo muito bom esse aqui é um Metroidvania muito bom não chega a ser a Elite top 10 mas eu diria que tá no segundo patamar tem a Elite tem o segundo tem os S e o Tier A colocaria ele no A muito bom esse jogo realmente tem uma física muito interessante as transformações são criativas a trilha sim é muito imersiva também muito boa enfim ele tem em português precisa de 2,5 gigas jogador só vai até dia 27 tomar uma corridinha pra você comprar vamos falar de precinho Super Mombo Quest tá por 19 reais ou 8 eles em Portugal esse aqui é um dos melhores jogos brasileiros tá se você gosta de jogar plataforma não perde Super Mombo Quest de verdade tá é um jogo Metroidvania estilo Kirby Metroidvania vamos dizer assim muito bom tá muito bom você também consegue transformações ali é pra mudar os poderes que você consegue explorar mais lugares tem uma física incrível tá olha é uma delícia de jogar enfim não perde Super Mombo Quest se você gosta de jogar plataforma é sério tá por 19 reais é um preço bem baixo aproveita esse aqui é um jogão no precinho beleza Mark of the Ninja também é um jogo muito bom é um jogo de stealth né mas tem bastante ação também site scrolling tá por 20 reais no Brasil ou 5 euros em Portugal tem inglês e espanhol pesa 3 gigas e meio é um jogador só vai ter de ano 29 do 6 né esse aqui é a versão remasterizada né não é uma continuação ali nada do tipo é um jogo bem antigo né acho que ele é da época do Xbox 360 se não me engano por ali assim nessa virada de geração é mas ainda é hoje é um jogo muito bom acho que vale esse preço que tá sendo cobrado nele beleza Coromon tá aí pra mostrar por 30 reais no Brasil ou 10 eles em Portugal esse aqui bateu né na portinha ali do precinho é bem no finalzinho da fronteira né que é o nosso limite de 30 reais e é um jogo bem legal também porque você consegue ver quais monstrinhos são mais fortes pela cor dele né ele tem como se fosse um shiny né dois tipos de shiny um shiny que é o mais forte e um segundo tipo de shiny ou seja que muda a cor que realmente é o perfeito assim né ou próximo do perfeito então você fica motivado a ficar no matinho porque você tá vendo em tempo real qual monstrinho que é e quão forte ele é então isso é bem interessante eu achei uma mecânica muito interessante ele tem vários modificadores pra você mexer se você gosta de jogar aqueles pokémons fangames com regras diferenciadas ele inclui a maioria deles tá você pode por exemplo roubar pokémon dos adversários mano é bem interessante esse jogo você gosta de pokémon joga coromon também é uma indicação segura você vai gostar ele tem online também pra quem quiser jogar não sei se tem gente jogando online mas você pode marcar com amigos enfim pesa 700 mega bem levinho tem em português que é bem interessante é jogador só e vai até dia 27 beleza dreamscaper tá em promoção o roguelike que eu gosto bastante tá também é uma coisa igual eu falei do Niners of Shadow ele é o tier S do roguelike não mas um abaixo o tier A assim né bem legal eu gosto bastante dele ele também tem aquele esquema de você ter que zerar várias vezes pra você conseguir terminar né não é tão difícil de zerar então é interessante por causa disso né você consegue zerar o jogo porque a missão dele não é somente zerar é zerar várias vezes né custa R$18,50 ou R$6,24 em Portugal não tem português infelizmente pesa 5 gigas o jogador só vai ter dia 28 tem uma trilha melancólica muito bom de um compositor que eu gosto bastante enfim baita jogo legal aí que gosta de roguelikes de ação vai se divertir e o Godstrike pra acabar aqui que é a mesma empresa né do dreamscaper que é um bunch hell muito bem feito a galera metralhou nas análises talvez pela dificuldade que realmente ele é muito exigente ele é quase um jogo de puzzle assim porque você tem que estar num lugar específico pra desviar do ataque porque é tiro pra todo o teu lado mas eu que sou noob consegui zerar então você também consegue custa R$10 no Brasil ou R$2 em Portugal tem em português é um giga só é um jogador só vai até dia 27 eu colocaria ele na mesma dificuldade do Cuphead vamos dizer assim porque os chefes são mais difíceis só que eles tem HP menor então acaba dando a mesma coisa você gasta o mesmo tempo você vai morrer mais vezes mas quando você conseguir terminar a batalha dura menos do Cuphead que as batalhas são maiores acho que dá nível Cuphead esse jogo aí de dificuldade pra mim enfim vamos falar de mídia física aqui Super Mario 3D World Plus Brazos Theory está em promoção por R$250 a vista na Trilogy Games é um valor abaixo do Nintendo Voucher então é o jeito mais barato de comprar Super Mario 3D World atualmente é aqui pela Trilogy Games só que a vista a prazo está por R$266 uma coisa assim Zelda Tears of the Kingdom também está na promoção da Trilogy Games por R$250 a vista você pode pagar esse valor usando o Nintendo Voucher mas aí você tem que pagar R$500 pra comprar dois jogos então cada um vai ficar R$250 então você pode pegar ou a mídia física ou a mídia digital por esse valor de R$250 só que na mídia física é a vista beleza? enfim vale a pena porque é o melhor jogo do Switch basicamente e Octopath Traveler 2 pra quem gosta de RPG de turno R$246 também no mercado livre beleza? pra mim esse aqui é o melhor jogo da Square de turno eu gosto mais dele do que do Dragon Quest XI o melhor no Switch desculpa não ser específico eu gosto mais dele do que do Dragon Quest XI pra mim a trilha sonora dele 10 de 10 as histórias dos personagens 10 de 10 direção de arte 10 de 10 eu gosto mais desse aqui tá? mas do que o 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto